Bom, que bom, minha gente! Já vem chegando com o nosso Rota Nordeste para você ligadinho aqui com a gente. Hoje o nosso programa é para a Lague Especial. Vamos fazer uma viagem cultural aqui pela Escola Rosa de Sarão, uma das mais tradicionais da Zona Norte de Natal e que todo ano a gente está por aqui para mostrar para você a importância de ter uma escola comprometida com o cidadão. Então, se você está querendo conhecer um pouquinho mais, a partir de agora, a nossa viagem vai ser por aqui e você já está mais do que convidado, viu? Já pode interagir com a gente no nosso canal do YouTube, youtube.com.arrobaRotaNordeste ou no meu Instagram, arrobaBiraRodriguesOficial. Fique por aí, porque muita coisa boa vai rolar aqui a partir de agora. Fique por aí Meu nome é Rosângela. Estou gestora na Escola Rosa de Sarão, aqui no Parque dos Coqueiros. Na nossa comunidade, já estamos há 33 anos. A nossa escola foi fundada em fevereiro de 1992. Já encaminhamos mais de 7 mil alunos. Na nossa comunidade, estamos inseridos na Zona Norte da capital do Natal. Nossa escola conta com professores especializados e agora, para 2024, estamos aguardando os novos alunos e você, o nosso convidado. Temos uma pedagogia sócio-interacionista, que desempenhamos com grande êxito as habilidades alinhadas à BMCC. Contemplamos também com a pedagogia MEC, desenvolvendo em nossos alunos possibilidades de descobertas e melhorando cada vez mais o seu potencial. Ao longo dessas atividades, os alunos se preparam para a aprovação do IFRN, através da língua portuguesa, inglesa e no espanhol, que são essenciais na construção de textos e na habilidade da leitura de vários paradidáticos, dando a este aluno suporte para diversas aprovações. Nossa instituição traz uma proposta e, por que não dizer, uma missão, na perspectiva de uma escola mais verde, ou seja, com atividades que contribuem com a preservação do meio ambiente. Dentro da área esportiva, são desenvolvidas atividades de futsal, de handebol, do balé e temos também a dança contemporânea, além da educação física. Uma das grandes novidades para 2024 serão as aulas de violão, música e teatro, que consideramos essenciais para o desenvolvimento das habilidades motora, linguística e de raciocínio lógico. Convidamos a todos vocês para conhecer a nossa instituição localizada na Zona Norte, dentro do Parque dos Coqueiros, na Rua Jardim Tropical 381. Mais de 86% dos pais compartilham, confiam na nossa escola. Venha, esperamos por vocês, venha fazer parte dessa empreitada. Nosso telefone é 3664-8351 e o nosso WhatsApp é 98729-8659. Nosso Instagram é a Escola Rosa de Saron. Siga-nos e venha fazer parte dessa atividade. Venha, venha fazer parte dessa atividade, vamos ver seu bem! Com equipe dedicada de educadores, a escola busca proporcionar um ambiente de aprendizado estimulante, onde cada estudante é encorajado a explorar seu potencial ao máximo. O bairro Parque dos Coqueiros, por sua vez, oferece uma comunidade vibrante e solidária, contribuindo para o enriquecimento da experiência educacional. A Escola Rosa de Saron não se limita apenas ao ensino acadêmico. Ela valoriza a formação de cidadãos responsáveis e conscientes. Além disso, promove atividades extracurriculares e eventos que enriquecem o aprendizado, proporcionando aos alunos uma educação completa. O objetivo do nosso projeto é estimular nos nossos alunos a mentalidade e as habilidades necessárias para o empreendedorismo. Porque a escola não é focada unicamente na passagem do conteúdo programático. A gente tem que também passar para eles as habilidades que eles podem usar na sua vida fora da escola. E essa questão do empreendedorismo é uma delas, essa capacidade deles de fazer o próprio marketing, de ter ideias de divulgação do processo de criação do produto deles, a gestão de recursos. Todas essas habilidades vão ser importantes para eles no futuro deles, tanto no profissional quanto na vida pessoal. E a gente vive num mundo que está avançando cada vez mais rapidamente. Então, a necessidade de ter essas habilidades, de fazer acontecer, de pensar fora da caixa, são absolutamente essenciais. E é isso que a gente quer incutir aqui na mente dos nossos alunos. O nome da nossa empresa é Mir Paladares e a gente está oferecendo brown beijinhos e brigadeiros. A gente trabalha com a pedagogia maker, que nessa pedagogia engloba várias situações, inclusive a culinária. Esse trabalho foi desenvolvido justamente para trabalhar o trabalho em grupo, trabalho dividido em equipe. E esse trabalho é produzido pelos alunos. A gente só ajuda, dá o caminho para eles, mas esses produtos, todos os produtos de todas as empresas, foram divididos basicamente por eles. Somos alunos do Rodo de Saru, somos do oitavo ano e estamos apresentando a vocês na surpresa gelato do Rio. A gente vende tindins gourmet, tem sabor de ninho como fé, que é feito por nós. A gente está vendendo, está degustando, dando degustações às mães que estão vindo fazer matrículas e renovando. Se quiserem experimentar, vem do Rodo de Saru. Hoje estou aqui no Rodo de Saru, no Sérgio, no dia D, fazendo a avaliação nutricional das mamães e dos alunos que estão vindo renovar e fazendo a visita na nossa escola. A partir do ano 2024, a gente vai ter uma avaliaçãozinha para ver realmente o crescimento das crianças em questão também do índice de massa corporal, peso e altura. Porque nem é saudável a gente estar com magreza, com desnutrição, nem com obesidade infantil. Porque vem outras doenças que podem ocasionar vários problemas de saúde, como diabetes e hipertensão, na infância e na adolescência. Será que você está escolhendo certinho o lanche do seu filho na escola? Será que eles não estão trazendo muitas comidas industrializadas? É isso que realmente a gente vai fazer essa avaliação para ver essa questão dos lanchinhos, né? Se estão descascando menos e desembrulhando mais. E o importante é descascar mais e desembrulhar menos. Descascar mais é o quê? Frutinhas, né? E desembrulhar menos é o quê? Comidas industrializadas. Biscoitos, salgadinhos. Então isso, gente, mamães. É muito importante desembrulhar menos e descascar mais. Ao escolher a Escola Rosa de Saron, os alunos e suas famílias se integram a uma comunidade educacional comprometida com o crescimento pessoal e coletivo. É um lugar onde o conhecimento se entrelaça com os valores, preparando os estudantes para enfrentar os desafios do futuro com confiança e determinação. As reuniões que eu estudo aqui é muito importante para mim. Desde que eu era pequeno, eu sempre queria que se vocês quiserem vir à escola, podem vir. É muito legal. Eu estudei aqui dois anos, é importante para mim, porque eu aprendi bastante, porque eu trouxe muito legal. Venha conhecer a nossa escola. Você vai aprender tudo aqui. Faz três anos que eu estudei aqui. Eu gostei muito daqui. É o ensino e a qualidade dos professores e as aulas quatro diferenciadas. O meu mundo era apartamento Detefomo, fada e trato Todo dia filé mignon ou mesmo um bom filé de gato Me diziam todo momento Fica em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Que de noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho Felino, não reconhecerás De manhã voltei pra casa Fui bada na portaria Sem fila e sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata Eu sou mais, eu mais gata Numa louca serenata Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho Felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho Felino, não reconhecerás Miau As aulas de dança aqui na escola Rosa de Saron Vem com um avanço muito grande Com as crianças e os adolescentes Da nossa escola Devido ao trabalho De coordenação motora Do controle emocional Com as crianças A gente vem desenvolvendo Bastante esse trabalho E essas técnicas Estão funcionando muito Ajudando na aprendizagem Na socialização das crianças Uma com a outra E até com a comunidade Espetáculo da gata, né? Espetáculo que a gente fez Hoje aqui pra vocês E encerramos o ano letivo Com o espetáculo Da fábrica do Papai Noel Onde também foi muito bonito Recebemos os pais Alguns convidados Aqui da comunidade E foi muito bem aceito, né? Nós trabalhamos Tanto com dança contemporânea Como balé Também apresentamos Uma programação cultural Resgatando a cultura Aqui do Rio Grande do Norte E ao nascer do sol Não te deixará Aleluia 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 A festa que nunca acaba Esse é o som que nos une numa só canção Sincronizando a batida do coração Som que ecoa E nova vida faz brotar Uma alegria que nunca acabará Deixa essa batida te envolver então Para te guiar A esse lugar Onde a alegria não é ilusão E ao nascer do sol Não te deixará Aleluia 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 A festa que nunca acaba A festa que nunca acaba Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina Uma linda gaivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Bistambu E tumbar com a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Rosa e grena Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Dependo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Um menino caminha E caminhando chega num muro E ali logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois Convida Lir ou chorar Nessa estrada Nessa estrada Olha só Em 2003 Uma evolução Além do esperado Graças a Deus Estrecer na nossa escola Ver a nossa didática Nós somos Temos um trabalho Muito intenso Com a questão da Pedagogia Que são atividades Diferenciadas Diversificadas Onde o aluno Ele aprende Ele pode também Criar Como hoje Vocês viram aqui Cada empresa que eles criaram Do sexto ano No ano Muito interessante Criada pelos alunos Organizada pelos alunos Então é importante Esse desempenho Que ele passe esse processo Para que ele possa ver o mundo De uma outra forma Então todos nós Estamos aqui Esperando por você Para que você possa fazer A sua escolha Uma escolha inteligente Uma escolha inteligente Venham fazer parte do Rosa de Saron Então é isso Rota Nordeste de hoje Vai chegando ao final Agradecendo o carinho Da sua audiência Sua companhia E já lhe convidando Para interagir com a gente Nosso canal ArrobaRotaNordeste No Youtube Ou no meu Instagram ArrobaViraRodriguesOficial A gente se vê sábado que vem Em mais uma cidade Do Nordeste Brasileiro A partir de uma da tarde Então que vamos Tchau 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 Tchau